e fala rapaziada beleza rafael são severino e mais um vídeo com vocês olha só a gente vai levar uma dessas ferias aqui que tá brincando com a minha filha rafinha dá um tchauzinho aí rafinha isso que vai levar uma dessas ferias aqui agora nesse momento é isso mesmo isso é um vídeo de hora da entrega tá aí a gente vai levar para o nosso cliente bruno daqui de olinda pernambuco e tá esperando ansioso com sua família a chegada da sua nova male é lembrando pegar essa malizinha aqui fala aí gente olha aí os filhotes tudo junto e a gente vai levar uma dessas ferias aqui para o nosso cliente bruno adivinha qual é adivinha qual é quero ver se você acerta vou movimentar aqui mais você ver a briga pela toalha olha espera aí gente esses filhotes estão todos disponíveis menos uma mocinha aqui que vai para o nosso cliente bruno aí tem filhotes duas ninhadas tá esses mais clarinhos são de uma ninhada esse mais escuro de outra ninhada vou pegar agora no braço a cadelinha para vocês saberem qual é a cadelinha do nosso cliente bruno daqui de olinda pernambuco Oi coisa linda vem coisa linda essa coisa linda aqui ó esse momento inesquecível tô guardando de lembrança aqui para o nosso cliente bruno de olinda o registro da sua cadela ainda aqui no canil tá essa cadela que ela é filha do sting do canil guardiões da pátria que tá com parceria com a gente aqui do canil são severino ea gente tá levando agora essa princesinha agora para ele é olha que registro bacana vamos que vamos vamos embora vamos embora beleza rapaziada já tô aqui na estrada com a minha filha rafaeli é o seguinte a gente tá tramando uma com a família do nosso cliente bruno e sua esposa madalena daqui de olinda a gente tá pensando em fazer uma surpresa para as duas filhas que ela tem né rafinha tu sabe o nome delas com o nome delas e isso maria julia e maria letícia exatamente rafaeli acertou pensei que ela tinha errado o nome da julinha mas é isso mesmo maria julia e maria ele disse que me aguarde que o tio rafa aqui tá levando uma surpresa inesquecível para você né rafinha vai adorar uma linda pastor belga balinho aí tô sabendo que tem um garotão já lá na mesma raça né para fazer companhia a essa moça ela tá quietinha agora ali 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 no ar condicionado acho que ela deu um cochilo mas ela não tá satisfeita ela quer vir no colo dando cheiro da gente já pensou beleza vamos tentar fazer uma surpresa para maria julia e maria letícia vamos resistir esse momento vamos que vamos rapaziada acabei de chegar acabei de chegar a gente vai filmar a reação das meninas aqui com a chegada da cachorrinha uma aqui vão vou dizer que é o presente das crianças e o senhor e aí Boa tarde, é 77, é Maria Letícia e Maria Júlia, não é isso? Isso. E isso aqui tem uma lembrancinha aqui, dia das crianças antecipadas por elas duas. Chegou agora de comenda, pode vir pegar aqui? Quem é Maria Letícia? Vem cá, vem, presente é das crianças. Vem cá. Olha aqui, ó. Vem cá, rapaz, vem. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Olha só. Meu Deus. Olha que legal. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Eu vou carregar ela? Pode sim, deixa eu abrir aqui. Eu vou carregar primeiro. É que eu quero... Vai, pega ela no braço. Não, pode não. Pode pegar. Quer que eu pegue pra você? Seja bem-vindo. Olha que coisa linda. Vamos lá pra dentro que a gente pega uma imagem melhor. Deixa eu ver se a galera tá me vendo aqui. Olha aí, chegamos na nova casa aqui da... Não é o nome dela mesmo? Vai ser? Andorra. Andorra. Andorra, que tem no pedigree registrada como Eva. Porém, vão chamar de Andorra essa mocinha. Segura aqui um pouquinho. Olha aí. Seja bem-vindo. E aí, o que é que achou dela? Ah, é linda, Rafael. Muito bonita. E, inclusive, tem um presente aqui pro Canilson Severino. Eita, presente? Uma arte de Justino, que é o Malenoir. Não, brincadeira, cara. Isso. E não poderia faltar também a Pugs também, né? Uma arte de Justino, artista violenta aqui. Você fez isso... Você acompanha o meu canal, você sabe que a gente cria... Muito legal. ...Pastor Belga. Olha só, gente. Feito em madeira, cara. Pensou em Malenoir, Canilson Severino, viu? Legal, legal. Deixa eu ver o Pugzinho. Pugzinho. Caramba. Não poderia faltar aí. Olha só, gente. Caramba, que chocante. Como é que é? Justino... Arte em madeira. Arte em madeira, não é isso? Vamos lá, seguir Justino aí, pra dar aquela força aí. Como é? Tem Instagram. Tem Instagram. Justino Arte em madeira. Bom, vou botar aqui agora, no Instagram aqui, da arte. Olha o presente que eu ganhei, gente. E, sabe o que eu vou fazer? Vocês que acompanham nossos vídeos... Deixa eu mostrar aqui, assim, olha lá. Vocês que acompanham nossos vídeos... E a galera agora vai sempre ver essas artes aqui, de fundo, aqui no meu escritório. Em quase todos os vídeos. Olha aqui, um Pugzinho, um Pastor Belga Malino, olha que eu ganhei. Lembrou-se de Justino. Arte em madeira, muito lindo. Rapaz, que coisa linda, gente. Eu tô vendo aqui as artes aqui, topada de verdade. Viu, Bruno? Todos os vídeos agora, vai aparecer essa arte aqui. É o que tava faltando lá na minha salinha. Na minha salinha lá, onde eu passo as dicas de manejo do atendimento pós-venda pros meus clientes. Aproveitando, a gente tava conversando aqui com a Madalena, com a Madalena, a respeito da vermifugação, foi? Ou sobre a glicopan? A vermifugação, tudo bem. Já tá esclarecido, mas era questão dos aminoácidos... Isso. Eu tenho um vídeo anterior a esse, que tem explicando como é que ela tava tomando e como é que a gente deve tomar. Eu, a gente alimenta, a gente deixa disponível uma hora a cada 12 horas. Entendeu? Uma hora de comida disponível a cada 12 horas. E junto com essa alimentação, eu dou pra ela de manhã o glicopan e à noite o hemolitan. Eu indicaria você dar sempre pela manhã o glicopan. Porque o glicopan dá muita energia pra o filhote, o cachorro fica muito elétrico. E se você inventar dar de noite, vai ter negro que não vai dormir. É, pois é. E o outro? O hemolitan, eu faço com ela à noite, entendeu? Isso pra quê? Pra na fase de vacinação prevenir mais, pegar as viroses e acelerar o crescimento, abrir mais o apetite, entendeu? Principalmente agora, que ela não vai estar mais com a turminha, com a turminha não, a gangue. Aquilo ali é uma gangue. Eu mostrei aqui no início do vídeo como é que tava se comportando essa moça com a ganguezinha dela. E a senhora vai ver aí como é que tava. Agora ela tá quietinha aí, mas tá só enrolando, viu? Tá só enrolando. E como vai ser o nome dela mesmo? Andorra. 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 Antes mesmo, né? De você nascer, já era Andorra. Eita. Vai ser muito paparicada, muito amada, viu? Ela tem um olho lindo. Clarinho, né? O olhinho dela, né? Clarinho. É. Ela gostou de mim. Ah, também, né, rapaz? Dando carinho a ela, como não vai gostar? Andorra. Andorra. Eu acho que ela tá só enrolando, porque daqui a pouco vai começar a puxar os vestidos de gente. É verdade. É verdade. Adora puxar essa fase. Adora puxar. Não erra. Brincar de cabo de guerra. Beleza, rapaziada. Beleza. Que vídeo bacana aqui. Entrega massa. Sabe, moleque, eu tô? Eu tô aqui, ó. No centro histórico de Olinda. Praça Monsenhor Fabrício. De frente à prefeitura de Olinda, Pernambuco. É onde o frevo começa, meu filho. Queria agradecer pra família do nosso cliente Bruno. Dona Madalena, as crianças. Agradecer pra família Justino pela essa arte aqui que eu vou guardar pra sempre. A gente vem entregar, né, Rafinha? A gente vem entregar um filhote e ganha essa obra de arte aqui. Já pensou? Vai ficar bonita na nossa sala, não vem? Não vai? Vai. Vou guardar pra sempre, viu? Obrigado pela preferência. E se você gosta desse tipo de vídeo, manda o like e se inscreve no canal. Né, Rafinha? Se inscreve no canal. E segue a rapaziada aqui também, ó. Justino tá aqui no Instagram. Tamo junto. Valeu. Vamos embora partir pra Pau Dálio? Bora. Bora partir pra Pau Dálio? Bora. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. Vamos embora. Então vem, me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. Raio. Olha só, gente. O Raio e a Andorra. Momento de resisto da chegada da Andorra. Essa linda cadela, pastor Belga Malino, adquirida do nosso caninho. Muito obrigado, Bruno e Madalena. Andorra. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti